Várias vezes, a conselheira tutelar Roselei foi chamada para resgatar recém-nascidos abandonados na rua. Crianças de filhos de usuários de drogas que são deixadas no meio da rua, crianças em saco plástico, em praça pública, né? Crianças com vários tipos deixadas ali à própria sorte mesmo. Mas desta vez, o chamado foi diferente. De dentro do hospital, logo após dar à luz às gêmeas, a mãe acionou o conselho, que iria entregar as filhas de forma espontânea. Ela relatou que ela não tinha planejado. Assim que ela contou para o pai da criança, que ela ainda não sabia que eram gêmeas, ele simplesmente falou que não iria nem reconhecer a paternidade. Ela tem a pena, completou 20 anos de idade agora, está desempregada, mora com os avós, né? E já tem uma outra criança. Então ela falou mesmo, ela foi bem sincera com a gente. Eu amo, mas eu não tenho condições de ficar. Os motivos são diversos e não merecem julgamento. Seja um estupro, violência doméstica, drogas, falta de estrutura familiar, de condições financeiras ou mesmo psicológicas. A mãe tem direito de abrir mão do filho. Abandonar é crime. Repassar para terceiros mediante pagamento também. Mas entregar de forma consciente pode. Alterações feitas na lei em 2017 permitiram isso. A juíza explica como a interessada deve proceder. Não é um incentivo. Trata-se de conscientizar as mulheres sobre a forma correta de agir. Ela faz o comunicado, né? A maternidade ou o CAIS que ela está tendo acompanhamento. E este, por sua vez, tem por dever comunicar o juizado da infância. Mas aquela mãe que quiser diretamente buscar o juizado para fazer a entrega legal do seu filho, ainda que esteja gestante, ela deverá nos procurar. O sigilo da mãe é garantido pela justiça. E a vontade dela é respeitada. Tanto que o juizado não faz busca de nenhum outro parente para ficar com a criança. Ela ainda tem um prazo de 10 dias para se arrepender. Só depois disso, a criança é colocada no Cadastro Nacional de Adoção, que hoje tem 4.558 crianças disponíveis. 193 delas em Goiás. No ano passado, foram feitas 7 entregas legais ao juizado da infância em Goiânia. Algumas mães fizeram essa opção ainda durante a gestação. Nós vamos chamar aqueles pretendentes pela ordem cronológica de inscrição. Primeiro de Goiás, caso não tenha pretendentes de Goiânia, vamos para outros municípios, para depois para outros estados. Mas, em geral, ainda mais por ser recém-nascido, não resta dúvida que o primeiro chamado, o primeiro pretendente já é deferido.